Vamos conhecer um projeto dedicado a ajudar mulheres a empreender digitalmente. Veja aí. A Taline tem uma agência de marketing digital voltada para mulheres empreendedoras. Recentemente ela criou um grupo nas redes sociais para ensinar mulheres que têm empresas e não domina o lado virtual, tão eficaz para os negócios nos dias de hoje. A iniciativa recebeu o nome de Mulheres no Topo. Essa comunidade surgiu a partir da necessidade que eu vi dentro dos cursos que eu estava ministrando a respeito de marketing e redes sociais, de que essas mulheres tinham seus empreendimentos, mas muitas vezes se sentiam sozinhas e elas precisavam de um apoio, de uma motivação, de um empoderamento e até uma mudança também de mindset. E aí, por conhecer outros profissionais da área, eu resolvi pegar as mulheres que eu já conhecia, empreendedores, e transformar em uma comunidade. Ao todo são 30 mulheres que recebem as dicas da Taline. Entre elas está Marta, que tem um negócio de massagem e depilação e teve um grande impacto depois que começou a participar dos cursos. Quando a gente é leiga, principalmente a gente acha que não tem vergonha, né? A gente acha, mas aí quando a gente se depara com o conhecimento, é ótimo. Foi isso que ela me passou, o conhecimento do digital que eu entendia por um lado e é outro, totalmente diferente, que faz a gente crescer, que faz a gente entender que a gente pode. A Taline foca em três pilares para impulsionar os negócios das alunas. O financeiro, o digital e o emocional. Sobre o marketing, a gente passa dicas de como elas se posicionarem digitalmente, para que elas possam estar realizando as vendas delas dentro da maior rede social que a gente tem hoje, que é o Instagram. E sobre finanças, a gente fala dicas de como elas se organizarem financeiramente para não misturar a questão das finanças pessoais com a da empresa. A gente passa dicas de investimento para que elas também comecem a pensar nesse lado investidor, que muitas vezes a gente pensa, ah, para mim investir eu preciso ter que ter muito dinheiro. E não necessariamente, a gente pode começar com 20 reais, com 50 reais. Então a gente passa essa orientação para elas também. E sobre psicologia, que a gente vai ter um encontro hoje, a gente vai tratar das emoções, né? Que às vezes como mulher, a gente sempre tem essas emoções muito afloradas, mas como a gente colocar o profissional na frente em vez das emoções? Como a gente administrar essas emoções? Para a Marta existe um antes e um depois dos cursos. Teve uma grande mudança, principalmente para falar sobre os serviços dela nas redes sociais e também nas entrevistas. Eu já tive benefícios porque eu não sabia mexer com o Instagram como eu aprendi a mexer agora, porque como ela falou, é a rede social que a gente mais usa hoje em dia, né? Então eu não sabia fazer um vídeo, eu tinha vergonha. E ela foi dizendo, ela foi dizendo passo a passo, vai se desenvolvendo, vá procurando fazer com que você perca o medo, perca a vergonha de estar se apresentando como se eu estivesse conversando, como se estivesse nós dois aqui conversando. Só que tem uma tela, né? E para mim, que não conhecia essa tela e ela passou essa segurança, ótimo. E para as mulheres empreendedoras, a Thaline deixa uma dica. Que você sempre selecione as amizades que você vai estar perto. E que você, de uma certa forma, se conecte com outra pessoa que possa estar ali lhe motivando. Porque quando você tem uma pessoa que motiva, isso vai fazer com que você mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes e que você queira mais. E aí você vai querer crescer. Às vezes a gente se coloca muito com amizades que acabam derrubando muito mais a gente, derrubando muito mais o nosso negócio do que apoiando. Então essa mudança de amizade vai te proporcionar uma mudança de pensamento que vai te ajudar a crescer muito mais. Tchau.